Terça-feira, o sol sumiu, estamos agora aproximadamente às 3h30, começa o segundo treino do Nacional Camaleão do Sertão se preparando para a temporada 2017. O técnico Betão já está em campo, chamou seus comandados, algumas movimentações como o goleiro Danilo, enfim, todo o elenco já se dirigindo até o centro do gramado para esse treino dessa terça-feira, onde o Nacional busca a classificação ou busca a exceção para a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Esse é o trabalho que está sendo desenvolvido tanto pela diretoria do Nacional como pela comissão técnica, o início de trabalho onde a torcida já começa a fazer algumas indagações, perguntar sobre o elenco, mas essa resposta só vai ser dada quando o time fizer seu primeiro amistoso. José Carlos Araújo, para o portal Pombal Informa. Obrigado.